Fala galera, estamos de volta, mais um episódio da nossa série, desculpa aí não estar postando todos os dias, mas vamos que vamos. Então na última a gente começou a setar as cargas para as cidades aqui da Inglaterra, então você vê que todas as cidades começam a crescer, Oxford começa a ter todas as demandas atendidas, Londres também, e aí a gente tem alguns avisos aqui, cargas que ficam aguardando muito tempo para carregar, então por exemplo aqui, aí ele vai consumindo o suprimento, então o ideal é a gente colocar uma torre de abastecimento logo depois da saída, para esse trem correr abastecido, então vou dar uma revisada aqui, esse outro trem é um outro trem também que está de lã e leite aqui, precisando abastecer logo na saída, vamos ver mais um outro aqui de frutas, esse outro trem. A dica que eu dou pessoal, a gente clicar logo para abastecer o trem, e aí deixa eu ver se tem mais algum outro, principalmente esses trens ficam esperando muito tempo, então os trens ficam aguardando bastante tempo, então acabam sendo mais impactados nessa questão. E aí as cidades estão crescendo, Cambridge vai crescer, Oxford, Londres, Londres está 100% dos produtos, só leite aqui que não, vamos ver, provavelmente leite, acho que Londres já cresceu o suficiente para ter a demanda de leite, então vou dar uma olhada aqui na rota, vou botar um depósito de manutenção aqui, 100%, sempre bom ter um depósito de manutenção, e aí aqui eu só tenho uma rota indo para Oxford, com o lã, leite, e aí tá, bom então, aqui para Londres, eu tinha um armazém, na qual eu posso também fazer uma distribuição de leite, mas eu combinei de, botar isso aqui, no mínimo 8, consolidation de carga, e aí ele vai entregar o leite aí para Londres, onde vai passar a ser atendido com leite, e ver outras cidades que também possam ter demandas de leite, então, aqui para Bristol, a gente tinha um armazém, Londres está conversando, vamos chamar aqui Londres 3, né, então Londres 3, tem rota para Bristol, Oxford, Plymouth, então eu posso servir como um hub distribuidor de leite, para essas cidades, sem necessariamente, então eu vou botar aqui o leite, com um produto a ser distribuído para as outras cidades, basicamente, é que essa rota aqui, e além disso, também em breve vai estar necessitando vegetais, vegetais, e vegetais, nós estamos, aqui nessa ponta, para entregar, então as cidades estão precisando de vegetais, no momento, é nenhuma, nenhuma aqui no sul, está precisando, apenas Manchester, que está, que eu teria que, transportar daqui, para este grupo de produtos, então, eu já vou conectar essa aqui, vou botar bem aqui, no estante, e aí, venho direto para cá, e daqui, eu já, vi um colo aqui, para Manchester, na verdade, deveria ter feito, assim, aqui, trago para cá, é, tem um túnel, é uma coisa bizarra, o túnel saindo, vou deletar isso aqui, não está legal, vou ver aqui, o ponto mais alto, para se dar um esquecer, então, vamos ver, tem uma pequena plataforma, uma ponte direto para cá, e a gente conecta, na rodovia, e, para entregar estes produtos, tanto aqui, no sentido de voltar, um pepino, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, se ele vai, daqui para cá, beleza, você vê que, toda gente faz de um sentido diferente, eu vou botar quatro rodovias, não vou botar dois, vamos ver aqui, não está certo o sentido, e, o problema desse túnel aqui, tem que, fazer uma rodovia, ele não conecta aqui, ficou bem ruim, deixa eu ver, vamos ver, oito por cento é uma montanha aqui, né, vou melhorar essa, e aí, tentar puxar, vou dar uma travada aqui, vou dar uma travada aqui, então, para encaixar, de repente, aqui em carlagem mesmo, as quatro rodovias estão aqui, melhor dos cenários, 9% é uma atiração bem grande, e aí ele já, e aqui eu boto, situação de quarta, vai, volta, vai, volta, então, automaticamente permite aqui a linha, entrar, acho que vegetais não tem carlagem, então a gente começa, a, atender a carga aqui, 100%, um vagão, e aí aqui eu posso avaliar, se eu uso esse armazém para distribuir, de repente, vegetal, vegetal, e aqui, também posso, entregar vegetal para o norte, visto que essas cidades, não tem, então, não tem em Glasgow, não tem em Edimburgo, não tem em Abidim, tá aqui, essas cidades aqui, deveriam ser abastecidas por esse vegetal, mas a princípio, essa rota aqui, também vai abastecer, Carlisle, Hollyhead, Liverpool, Cereais, está vindo direto, MOP Terminal, então, aqui eu vou deixar, mais um trem, e aqui eu vou deixar, e aqui eu vou deixar, o segundo foi, chegou, o segundo já vai, sair já já, está carregando, só com vegetal, para Carlisle, então, a demanda está muito forte, vegetais, vegetais, posso esquecer, de fazer uma atenção, 100%, vou colocar, aqui, bem no início da curva, quando ele estiver, e aqui temos mais de 200 pontos, de inovação, bem, a princípio, essa região toda, vai ser absorvida, somente por essa demanda, já esgotou o estoque, está no nível 1, então assim, comprei ela, e vou, subir para o último nível, logo de uma vez, para ter a capacidade, de atender a demanda, então assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então, teoricamente, metade do consumo, aqui, dessa cidade, já vai estar, 100% abastecida, e vai começar, a trazer vegetais, que podem ir para outras, cidades, então, por exemplo, para Manchester, é, tudo que tiver aqui, já vai começar, a naturalmente ir, está vendo, o trem está sendo meio vazio, mas aí, o trem, que está sendo atendido, ele vai começar, a, já, se abastecido, com os produtos, também, para outras cidades, estão, fazendo as compras, dos vegetais, aí o trem, vai e volta, e vai atender, a mesma coisa aqui, em termos de vegetal, em Londres, já começa as indústrias, para usar, ficar em pontas, então, aqui, eu vou montar, a indústria da moda, em Oxford, em Bristol, eu já pretendo, botar, a indústria da madeira, em Londres, em Londres, em termos de frutas, e, pela proximidade, aqui, do açúcar, a gente, uma fábrica, destilaria, frutas, eu não tenho, acho que saindo nada, daqui, então, aí, a gente começa, a, vir para cá, uma carga, 100% de frutas, para Londres, claro, que tem outras cidades, que também, tem essa demanda, vamos ver, por enquanto, Manchester tem a demanda, que, eu vou, integrar, aqui, para o norte, frutas, diretamente, aqui, nesse cenário, então, e, a parte, de vegetais, aqui, também, teria que ter, uma rota, diretamente, para Londres, você vê, que tem um circuito, aqui, meio errado, ele está indo, para cá, para cá, para voltar, o que eu vou fazer, eu vou, já, passo aqui, o encontro, 50 por hora, estabelecido, vem para lá, vai, pronto, então, o vegetal, já consegue, diretamente, para Londres, só entregar, esses produtos, oxford, também, tem uma demanda, e, aqui, Londres, eu posso, determinar, também, vegetais e frutas, para entregar, esses produtos, distribuir, a partir, de Londres, lá, então, já tem, aqui, uma, uma cadeia, simples, já, bem estruturada, bem, eu vou deixar rodar, um pouco, para ver, o crescimento, dessas cidades, e, aí, mas, deixa o like, se inscreve, no canal, pessoal, e, e, deixa os comentários, aqui, me ajuda, a chegar, nos inscritos, valeu, abraço,